Tá perdido ainda, né? E falando sobre esse processo aí que o Edu tá movendo contra o Alexandre Corrêa, ele antes de ver essas fotos, porque eu acho que agora ele deve estar na terapia, né? Tá sofrendo um pouco ali. Mas ontem... Acho que ele nem dormiu ontem. É. Antes de ver essas fotos, ele postou um vídeo... É porque ele sujo no estrado. Falando, sugerindo, pedindo dinheiro. Fazendo uma vaquinha. Pra poder pagar esses processos aí que ele tá acumulando. Vamos ver o Alexandre Corrêa na internet mais uma vez biscoitando. Passando aqui pra agradecer a todos o apoio na vaquinha. Tem me ajudado demais. Tem literalmente salvado minha pele. Principalmente algumas pequenas despesas processuais. Pois, como todos sabem, os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação. Estou fazendo hoje 137 dias afastados das empresas. Por conta de uma medida protetiva que, covardemente, a Narick me adotou. Com isso, eu não tenho acesso a recurso nenhum. Cartão de crédito, conta nada. Me foi subtraído tudo aquilo que eu teria de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça que isso vá se reverter. Mas, sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha. Qualquer ordem de valor, 50 centavos, qualquer coisa que vocês possam me ajudar. Pra que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais. E o meu mantenimento de supermercado. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tá aí, então. E, pasme, ele já conseguiu mais de 8 mil reais nessa vaquinha. Meu Deus, ainda tem quem ajuda. Quem que ajuda, gente? Não. Quem? É o Neymar. É o Neymar que deve dar. Quem? Quem manda dinheiro? Só se for mesmo, viu, Neymar? Porque, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido isso. Não faz sentido algum. Agora...